Música Boa tarde gente, meu nome é Caterine Baggio Meu nome é Gabriel Krembeck E nós estamos de volta com a transmissão ao vivo da Mostra de Profissões UP 2017 Nós estamos aqui com o pró-reitor acadêmico, Carlos Longo. Boa tarde Carlos Boa tarde, é um prazer grande estar aqui com vocês Boa tarde professor Quais estratégias a Universidade Positivo tem para se manter entre as melhores universidades privadas do país? A Universidade Positivo, ela define a sua estratégia de melhoria e inovação em três formas A primeira é no tratamento do nosso calor O aluno que ingressa na universidade hoje, ele tem desde o tratamento de competições esportivas Atendimento de mentoria na maioria dos cursos E o entendimento das metodologias e como ele é avaliado Para quando esse aluno chega ele poder entender o contexto da universidade Ao mesmo tempo, a gente trabalha muito a capacitação do corpo docente A gente faz muito treinamento com os professores em metodologias inovadoras Uso de tecnologia, até bolsas de mestrado e doutorado A terceira coisa é que toda a educação superior é regulada pelo Ministério da Educação E existem indicadores de qualidade do Ministério A universidade analisa esses indicadores e trabalha de tal forma que os nossos cursos possam estar sempre na nota máxima desses indicadores Essa conjunção de fatores vai levando a universidade nos últimos cinco anos a estar entre as melhores universidades privadas do Brasil Professor, essas medidas, como elas ajudam no ensino à distância? Essas medidas cooperam com a educação à distância Mas a gente tem que entender que na educação à distância existem dois públicos que a gente atende O primeiro são pessoas, jovens, adultos, que não têm disponibilidade de tempo para poder estar cursando a universidade de forma presencial Então a universidade oferece cursos 100% à distância, usando tecnologia e metodologias avançadas para atender esse público Mas ao mesmo tempo, seguindo uma tendência internacional, a universidade fez um benchmark com várias universidades do Brasil e exterior E implantou na universidade o ensino híbrido, que tem nos cursos presenciais disciplinas branded Que usam tecnologias da educação à distância e a sala de aula, usando um processo que a gente chama de metodologia ativa E cursos 100% híbridos, para aquelas pessoas que podem vir na universidade, mas eles não têm a disponibilidade de tempo para todos os dias da semana Então eles vêm alguns dias da semana na universidade e outros não Dessa forma, a universidade leva na sua educação superior um contexto de modernidade adequado com a sociedade atual que a gente vive No futuro, os trabalhos vão ser muitos deles não presenciais e você precisa estar capacitado daquilo Então a universidade segue essa tendência que hoje no mundo é seguida pelas melhores universidades Incluindo Harvard, MIT, Yale, Stanford, Cambridge na Inglaterra Ou seja, a gente está tentando sempre estar na fronteira desse conhecimento Levando isso para os nossos docentes e para os nossos alunos Então muito obrigado professor pela sua participação Obrigada professor Agora a gente volta para o intervalo musical, mas já já a gente está de volta Fiquem ligados Música 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 Música